Aleluia a ti, Senhor, tu és o nosso Deus, Senhor das nossas vidas, Senhor da igreja. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que eu tenho de estar aqui na tua casa, junto com os meus irmãos, ó Pai. Muito obrigado, Pai. Tua presença, ela se faz real neste lugar e que esta presença também se faça real no coração de cada um de nós, ó Pai. Seja o teu nome glorificado. Seja o teu nome exaltado, Pai. É o nosso desejo e oração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Dê um abraço em um irmão e depois você pode ocupar o seu lugar. Amém. É muito interessante a vida. As pessoas costumam, quando uma pessoa é gente boa, quem é gente boa aqui diga graças a Deus. Amém. Você sabe que é muito melhor você se declarar gente boa do que você acusar o outro de gente ruim. Ah, fulano é bicho ruim, o outro é bicho ruim, o outro é bicho ruim. Não sei o que você é. Se você pode dar esse testemunho, então dê. Mas você sabe que as pessoas do lado de fora, elas têm uma justificativa. Pessoas boas, pessoas que, independente do meio em que nasceram, o lar em que nasceram, as condições sociais, elas se esforçam. Elas se esforçam para melhorar, para conseguir, para ter algum chamado sucesso na vida. Quando as pessoas falam assim, ah, fulano tem sucesso, ela está falando de quê? Uma família, um casamento, uma profissão, uma prosperidade, enfim. Uma pessoa que nós olhamos assim, fulano é bem sucedido. Quando alguém, apesar de ser gente boa, se esforçar muito e não consegue, geralmente nós procuramos um caminho para explicar isso. E um caminho muito frequente que as pessoas usam é que ela não teve oportunidade. Puxa, às vezes é a mãe que fala do filho, né? Coitado do meu filho, gente boa. Mas ele não teve muitas oportunidades. Não teve pessoas que o ajudaram. Não teve ninguém que investiu, que, assim, o ajudasse, o facilitasse, ou abrisse uma porta para ele. Às vezes até parece que a pessoa que é gente boa, mas frustrada, então parece que ela quer se vingar de si mesma. E aí entra por outros caminhos que não são os melhores, se envolve com coisas que não devia se envolver. Eu não sei se você tem esse sentimento, que para a sua vida, num contexto geral, estar melhor lhe faltou algumas oportunidades. E esse é um assunto bastante, assim, complexo. Para você que é cristão, para mim que sou um crente, que creio na Bíblia, que creio na Palavra de Deus, que estou aprendendo o Evangelho. Para nós, às vezes, isso é assim, de uma complexidade. Quando a gente diz assim, ah, eu não tive muitas oportunidades. Porque quem tem Cristo na sua vida já tem a maior das oportunidades. E uma oportunidade que transcende o terreno humano, a oportunidade que não termina nunca, não é? A oportunidade de, pela fé, estar com Cristo Jesus. Às vezes, também, a gente não percebe. Para nós que somos crentes, às vezes, uma trombada é uma oportunidade. Às vezes, a gente custa perceber que foi uma oportunidade. A gente que, às vezes, fica pedindo, ou para Deus, por exemplo, se eu me dar uma oportunidade, se eu me dar uma oportunidade, preciso melhorar de vida, eu tenho que dar mais dinheiro para minha esposa, eu tenho que dar mais dinheiro para essa santa, que está do meu lado aqui. Tem algumas irmãs de fé que falaram amém para o marido, não é? Amém, é isso aí mesmo. Enfim. E, às vezes, acontece uma situação, não é? Mas que nós não enxergamos como uma oportunidade. Então, fica atento aí, porque Deus não é, não tem a mão encolhida para favorecer cada um de nós, para dar-nos várias oportunidades, que a gente possa enxergar isso e poder dizer, bendito seja o nome do Senhor, em toda e qualquer situação. Se você tem a Bíblia, abra num texto, que eu acho que eu nunca preguei nessa igreja, eu vou pregar pela primeira vez, Lucas capítulo 5. E o tema é uma nova oportunidade. Lucas 5, do verso primeiro ao quinto, ao verso de número 5. Lucas 5, de 1 até o 5. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu a beira do lago dos barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Pai, fala conosco através desta tua palavra, Pai. Que o teu nome seja glorificado na minha vida, na vida dos meus irmãos e que a tua palavra produza em nós o fruto, o propósito para o qual o Senhor a envia nesta manhã. Que o teu nome seja glorificado, é minha oração em nome de Jesus e que todos digam amém. Você já começa entendendo nessa narrativa, antes de eu entrar no meu texto aqui, que é a minha anotação, que há uma questão aqui muito clara que às vezes a gente não percebe. Obviamente, se Pedro tivesse tido naquela noite a melhor pescaria da sua vida, ele não teria esse encontro com Jesus. Já parou para pensar nisso? Foi do fracasso daquela noite, foi de ter trabalhado duramente a noite inteira e que, por acaso, entre aspas, ele estava ali de bobe, de bobeira, lavando as redes, tirando, doido para estar tirando da rede muitos peixes. Mas já estava tirando alguém, sei lá. E aí, ele estava ali, e aí Jesus usou o barco dele. E Jesus, dali ele teve um chamado de Deus naquele momento, naquela circunstância da vida dele. Então, só fazendo essa citação aqui, quase que como uma ilustração das minhas primeiras palavras. Eu não sei se você tem essa prática, mas eu tenho e eu acredito que todos têm, porque nós somos aqueles seres dotados de razão, o que nos faz, muitas vezes, parar para pensar. E outro dia, eu estava pensando sobre alguns desejos que eu mantenho ou mantive no meu coração. Um deles era de voltar a estudar. Cursar novamente uma universidade. Se eu fosse cursar uma universidade, eu comecei a me perguntar isso. Que curso eu me lançaria? Então, porque eu sou um pastor, parece que algumas coisas ajudariam, estudar filosofia, estudar psicologia, mas eu tenho medo danado de estudar essas coisas e ficar incrédulo e apostatar da fé. Certos estudos são só para a gente muito fortes. E eu não me considero um sujeito muito forte. Eu me considero um sujeito seguro na mão de Cristo, mas forte é aquele que me sustenta. E não eu mesmo. E, de imediato, nesse momento, o meu pensamento se estendeu para algumas das situações que envolvem a vida de muitas pessoas, quer sejam elas cristãos ou não. Eu fico admirado, por exemplo, da forma que o apóstolo Paulo gastou, dedicou o seu tempo para cumprir um trabalho que, por natureza, é um tanto ilimitado. Você vai compreender à medida que eu vou falando. Nos últimos momentos da sua vida, ele declarou, combatiu o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Eu não sei se você já fez esse exame em algum tempo da sua caminhada, que combate eu estou combatendo. Será que eu estou combatendo um bom combate? Porque, queridos, a proposta de combate, elas são diárias. Há um chamado para tudo quanto é lado. Há tantas coisas, há tantas pessoas querendo nos atrair. Querendo, acredito que muitas vezes até na sua ignorância, nos tirar do nosso caminho, nos tirar da nossa obra, nos tirar das nossas prioridades e esquecermos que o Senhor nos chamou e nos orientou a que nós buscássemos o Seu reino em primeiro lugar. Em outras palavras, combatiu o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Em outras palavras, Paulo cumpriu integralmente o Seu chamado, o Seu ministério. E entenda-se ministério como o serviço de todo crente, não como pastor. Há graças a Deus. Às vezes a gente ouve coisa na igreja, por graças a Deus eu não sou pastor, como se aquilo que está sendo ensinado fosse só cobrado dos pastores. Mas nós queremos ser sacerdotes de um lado. Não, eu sou também sacerdote e é mesmo. Agora, sacerdote não tem só roupa diferente, não tem só um ritual. Não, ele tem, ele é chamado para um serviço. Você está consciente, você está cumprindo o serviço para o qual você foi designado. Seja por Deus através da capacidade que ele te deu, do dom que ele te deu, seja pela igreja. Seja pela igreja. Não é? Será que nós aqui, os diáconos, será que a gente está cumprindo? Será que você está combatendo o bom combate? no nosso caso aqui, não é só aquela coisa espiritual, mas é o nosso compromisso. Aquilo que nós declaramos, aquilo que nós voluntariamente. Você já viu a ordenação diaconal nessa igreja? Você participou de alguma no passado? Você viu se tinha algum pastor com uma arma assim para eles? E eu falando, eu aceito as minhas... Não! Quando Cristo te chamou, você foi convertido assim? Jesus falou assim, agora, hein? Não! Se bem que tem uns pastores, né, que fazem... Antigamente tinha, não sei se tem ainda, mas era muito clássico um tipo de apelo, né? Você já ouviu esses apelos? Aí a pessoa, na hora do apelo, contava um testemunho de alguém que entrou na igreja e não assistiu, mas quando saiu foi atropelado por uma carreta. Quem sabe essa última hora uma comoção emocional, não é verdade? Eu nunca vou esquecer, eu já contei isso aqui algumas vezes, você me perdoe, é que o tempo não para, estou ficando velho, e aí um pastor, que era pastor da Nova Vida, que gravávamos programas de rádio, lá na Rádio Relógio, na Presidente Vagas, e tinha um funcionário lá que é até pastor hoje da Nova Vida, mas ele era um jovem, como eu também era jovem, e esse pastor era um pastor muito usado por Deus, e um dia, terminando a gravação, ele foi saindo do escritório da rádio para pegar o elevador e encontrou esse funcionário, falou para ele assim, brincando, brincando é uma brincadeira de mau gosto, diga-se de passagem, porque é um homem, e ele falou assim, sonhei com você, cuidado, sonhei que você era atropelado por um caminhão do Ponto Frio, e aquele sujeito ficou sem paz durante muito tempo, dizia para que se viesse um caminhão do Cabo Frio, da Ponto Frio, ele ficava atrás de uma pilastra ali na Presidente Vargas, sei lá, vai que, então, será que a gente está, é para você pensar também, hoje nós gostamos muito de falar de liberdade, é interessante, você quer certas coisas, e ao mesmo tempo você não quer abrir mão de outras coisas. Continua uma polêmica, continua um bate-boca na rede social sobre presidente, sobre contra-presidente, a favor do presidente, e eu tenho minha opinião, meu pensamento, mas eu definitivamente não quero entrar nessa, eu acho que isso não é um primeiro, a coisa mais importante, a coisa mais importante é aquilo que precisa ser mudado na nossa nação, na verdade, na nossa pátria, mas fica aquela coisa, às vezes a gente também é assim, eu vi hoje, alguém postou a foto da Baía de Guanabara, do museu do amanhã, aquela sujeira, plástico na Baía, aí alguém colocou assim, essas são as pessoas que querem combater um incêndio lá na Amazônia, quando a nossa cidade está nessa área, bom, bastante transtornada, então às vezes espiritualmente a gente está assim, a gente quer o melhor de dois mundos, não existe o melhor dos dois mundos, não vai existir para você nunca o melhor da igreja, o melhor da fé, o melhor de Jesus, o melhor do mundo, porque essas coisas são antagônicas, essas coisas não podem coexistir e não coexistirão na mesma pessoa, ou você é, ou você não é, ou você está em Cristo, ou você não está, você pode estar muito perto, mas não está, é o que diz a Bíblia, é o que diz a palavra de Deus. Então, eu particularmente, e eu creio que no coração da igreja, há sempre um desejo de ter mais, de construir mais, de conquistar mais, de avançar mais rapidamente, você já percebeu isso? Às vezes a gente não está nem contente de avançar, não é? Uma vitória, outra vitória, outra vitória, outra vitória, um degrau, mas está muito devagar, não é assim? Eu, quando fui lá na ordenação do novo pastor, que vai ficar na igreja de Boston, e vai ser inaugurada agora dia 6 de outubro, eu, quando cheguei, desembarquei, a fila da imigração, eu sou bom de conta, tinha pelo menos 1.500 pessoas, se algumas pessoas estivessem aqui, eu dizia assim, tinha umas 3.000, tem uns evangelistas, pela fé, irmão, irmão, depois de você viajar oito horas, nove horas, aí você chega ali, você não tem que ficar em pé, e eu não tinha, eu estava sozinho, quando eu vou com a minha esposa, segura aqui, que eu vou fazer xixi, nem xixi eu pude fazer, eu, quando cheguei lá no guichê, o rapaz achou que eu era, tinha um problema físico, hoje estava andando com dificuldade, então, quando você tem essas circunstâncias, eu fiquei ali duas horas, duas horas, você conta a cabeça, você conta a fila, aí eu já estou na primeira fila, a fila andava, não andava lento não, mas, numa situação dessa, você acha que está lento demais, lento demais, lento, depende das circunstâncias, às vezes a gente tem muita pressa na nossa vida, e acaba que a gente nem vê, quanto que, um passo, um passo, um passo, a gente olha para trás, como é que o, o teu ponto de começo está longe, quando que você nem mais está vendo, onde você começou, de tanto, que a gente anda, então, tem uma coisa natural, porque eu também quero, nós queremos, ele se dedicou totalmente, a sua vida a cumprir o Senhor, quando a gente olha, para a nossa vida, e quando olhamos para o tempo já vivido, o que nos resta a viver, independente, da sua idade, bate um sentimento, às vezes, de frustração, de tristeza, parece que você ainda não chegou numa plenitude, não é? Então, a verdade é que nós nunca estamos satisfeitos com aquilo que nós já conquistamos, eu não estou dizendo que isso está errado, que isso é um defeito, eu estou dizendo, estou fazendo uma constatação, e você facilmente vai constatar no seu coração também, não é? Eu acredito que certas coisas, irmão, é até coisas que Deus colocou em nós, Deus colocou muitas coisas em nós, que nos fazem nos mover, nos lançar, avançar, a gente só tem que dominar o trem, a gente só tem que saber a hora de diminuir a marcha, a hora que a gente não pode ter, já diz a sabedoria popular, que o apressado come cru, não é verdade? Então, mas essa verdade, que eu repito, não é dizer que em si, na sua, num contexto, seja um defeito, mas nós nunca estamos satisfeitos, se isso prevalecer, no nosso coração, a gente vai ter que ir completo, o copo está sempre vazio, sempre vazio, sempre vazio, sempre meio vazio, nunca nós vamos olhar para a nossa vida como uma vida, um copo meio cheio, que ele já foi vazio, mas agora não está mais vazio, agora está no meio, então, esse pode ser um desejo até natural, lícito, mas ele é muito prejudicial, às nossas emoções, a construção de uma vida saudável, a nos dar uma vida livre de estresse, livre de ansiedade, e é interessante, quando a gente examina o ministério de Jesus, que ele viveu um tempo muito limitado, seu ministério, apenas três anos, para cumprir uma missão que exigia todo o empenho, toda a dedicação, no entanto, Jesus nunca se deixou dominar pelo sentimento de, não há mais tempo, ou já é tarde para recomeçar, isso nunca, Jesus nunca teve esse sentimento, você já pensou no seguinte, se não, pense comigo, Jesus não curou todos os doentes, Jesus não libertou todos os endemoniados, oprimidos da sua época, não construiu uma igreja, uma grande igreja, na sua cidade, Cafarnaum, ele recusou muitas ofertas de seguidores, que queriam acompanhá-lo, já percebeu isso, a oração de Jesus, nenhum daqueles que o pai me deu, ele se perdeu, ele cuidou bem, de tudo que o pai o deu, então algumas ofertas que ele teve, não vinham do pai, não é Deus que estava dando uma pessoa para seguir Jesus, era alguém que de repente ia trazer muitos problemas para Jesus, ia atrapalhar mais do que ajudar, e como Jesus na sua simplicidade sempre disse grandes verdades, É isso, é isso, é isso, é isso, quem comigo não a junta, espalha, quem comigo não a junta, espalha, não é, mas eu não concordo com Jesus, bom, beleza, ah, mas, beleza, mas está espalhando, mas Jesus tem que amar essas pessoas, não, ele disse isso, ele ama, e apesar de amar, ele disse, quem comigo não a junta, espalha, isso não era uma declaração de ter, pessoas com preferência, Jesus já está construindo uma obra, Jesus veio realizar uma obra, Jesus já estava focado naquilo que ele tinha que fazer, ele tinha três anos, durou três anos esse tempo, de entregar a sua vida, de deixar seguidores, Jesus não escolheu uma multidão para seguir como discípulos, avaliando ali naquele momento, o raio de ação do seu ministério foi muito pequeno, foi muito pequeno, eu já contei para vocês, numa das idas a Israel, nós já estávamos lá em Belém, e aí o bispo Tito falou assim, rapaz, porque Belém é um lugar muito simples hoje, não é um casinho e tal, arrumadinho, mas não sei se tem cinco mil habitantes, não sei, alguém deve saber isso, e o bispo Tito falou assim, rapaz, como é que Deus vai escolher um lugar desse, como que Deus escolheu um fim de mundo desse para nascer Jesus, o Salvador, por que ter nascido na Broadway? Nem tinha, nem tinha Broadway, num lugar mais? Não. Por aí, você já começa a pensar na limitação, o raio de ação de Jesus foi muito limitado, ele não deixou a Palestina para ir à Europa, ele não deixou a Palestina para ir na África, ele não deixou a Palestina para ir na Ásia, como fez os seus apóstolos, fizeram os seus apóstolos, ou a América para pregar a mensagem de salvação, no entanto, no final da sua vida, ele levantou a sua voz e disse, tenho provado, Jesus disse, está, tendo provado lá a bebida, ele disse, está consumado, com isso, curvou a cabeça e entregou o seu espírito, está consumado. Tem esse aspecto também, o mesmo, de orar e dizer, pai, eu cumpri a missão por completo, eu cumpri a missão a mim confiada completamente. Então, um dos grandes desafios espirituais é exatamente este, de saber e de conhecer as nossas limitações. eu já passei, e com alguma frequência, eu passo um tempo cobrando de mim mesmo mais trabalho, mais criação, mais realização. É claro que outras pessoas também me cobram, os irmãos me cobram, os pastores desta igreja me cobram, a Cátia, não, deixa para lá, Cátia, a gente é sempre cobrado, e eu também me cobro, a gente olha de uma maneira, agora, o importante é fazer o que Deus pede de nós, e não o que nós criamos para Deus abençoar. Ah, eu vou fazer isso, Deus vai me abençoar. Ah, eu vou fazer aquilo, Deus vai me abençoar. Deus vai fazer. Veja o que aconteceu quando Jesus, assentado no barco de Pedro, terminou de ensinar a multidão. Tendo acabado de falar, versículo 4, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamos-nos a noite inteira, e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Preste atenção à palavra que Pedro deu para Jesus. Mestre, esforçamos-nos a noite inteira, e não pegamos nada. Eu conheço pastores que poderiam dizer isso, me esforcei a noite inteira, e não foi pouco esforço, e não pesquei nada. Quantos de vocês têm uma experiência assim na sua vida? Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu abri ali o meu negócio, eu abri ali o meu pequeno comércio, eu dei tudo de mim ali, mas não pesquei nada. Pense nisso. Então, não é uma questão, comecei falando de oportunidades, que a gente não percebe as oportunidades, que a gente fala, poxa, se eu tivesse mais oportunidade, às vezes a gente está falando de grana, às vezes a única oportunidade que a gente percebe para alavancar certas coisas é mais dinheiro, mas eu não tive muitas oportunidades, só tive três, quatro, notinha de cem, não sei. Ah, eu precisava ter mais oportunidades, alguém que investisse em mim, alguém que acreditasse em mim. Mas, de qualquer forma, volte aqui para esse texto e pense. Em outras palavras, ele estava dizendo, eu estou cansado de tentar algo que não funcionou. Eu já pesquei a noite inteira e nada peguei. Eu estou cansado de fazer a mesma coisa que não dá resultado. Quem de nós vai condenar Pedro por esse sentimento? Porque é o mesmo sentimento meu e seu. Todos nós conhecemos o que é tentar alcançar um objetivo e voltar de mãos vazias. Muitos olham para as tentativas de alcançar um trabalho e sentem que as chances são mínimas e, por isso, não vale a pena ficar tentando. Outros olham para o casamento e não veem uma saída, uma solução. E, quando a situação afeta a nossa saúde, tudo se complica ainda mais. Observe que Pedro não estava apenas acompanhando, acompanhado, melhor dizendo, de seus sócios e de outros pescadores. havia uma multidão na praia, uma multidão, que acabaram de ouvir os ensinamentos de Jesus. Não é o que diz o texto? Não estava ali, Pedro e tal, os amigos, três, quatro pessoas ali, cinco, seis pessoas ali. Não, Jesus teve que pegar o barco e se afastar para poder se comunicar. Jesus sabe de tudo, não é? Sabia que a água é uma boa propagação de som. Não é verdade? Aí ele ficou ali, a voz dele, a água ali, ele lavava mais para lá. E aí Jesus está ali, porque havia uma multidão. Como é que Jesus, não tinha um montinho ali, não tinha um palanque, não tinha uma plataforma para ele ficar, olhar para todo mundo, ficar em um outro nível? Não. Então ele se afasta do mar, todo mundo olha para o mar. Talvez a multidão se alargou um pouquinho, para poder ter mais visão de Jesus. Então havia uma multidão que estava vendo, ouvindo tudo aquilo, ouvindo os ensinos, depois vendo aquela tratativa ali do Senhor com o seu futuro apóstolo. E voltar ao mar diante daquela multidão naquela hora da manhã era um risco de quê? De colher mais um fracasso. Se é nos tempos de hoje, volta de rede vazia, imagina. Quando faz um gol é o melhor. Quando não faz, aí é acusado de racismo, que é negro, que é não sei o quê, que é não sei o quê lá. Não é assim a vida? Então, e voltar ao mar diante daquela multidão complicada. Por isso Pedro esclareceu a Jesus que cumpriria a ordem, não porque ele sabia que a pesca seria um sucesso. Não é isso que ele disse. Vou firme. A palavra de Pedro não foi uma palavra de fé. não podemos interpretar a sua fala isoladamente. Sobre a tua palavra vou lançar à rede. Poxa, cara, acreditou. Você não pode fazer essa análise assim, isolar a frase. Ele antes disse, já tentei, já não pesquei nada, agora, vou lá. Dê certo, parabéns para você, não dê certo, azar o seu também. Percebe? Quantas vezes a gente faz isso, querido? A nossa declaração de fé não é uma declaração de fé. Não, não, o pastor, o pastor quer orar? Ora. Quem sabe? Sobre a sua oração, eu vou agora. Mas como é que vai acreditar na minha oração ou na oração do pastor? O que Pedro estava fazendo era transferir diante de toda aquela multidão a responsabilidade da pesca a Jesus. A Jesus. É claro que ele estava aprendendo, estava começando, mas perceba um pouquinho isso. Mas por que és tu quem está dizendo isso? eu vou lançar as leis. Eu não vou lançar as leis porque eu estou acreditando. Ele não disse, agora vai, agora vai, aleluia, eu estou férreo. Não. Mas por que és tu quem está dizendo isso, eu vou lançar as leis. Isto é, a responsabilidade é sua, Jesus. Observe que Pedro e os demais não conheciam a Jesus, como já disse. Este foi um dos primeiros encontros do grupo com Jesus. Pedro chamou o mestre de mestre porque viu que ele estava ensinando ao povo. Jesus subiu no barco dele, me peço o barco, começou a falar, 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 um monte de coisa importante. Aí Pedro falou, esse cara é um mestre, não é? Por isso que o chamou de mestre. Então, esta palavra foi pronunciada para evitar qualquer comentário das pessoas por mais um fracasso de Pedro. Muitas vezes nós deixamos de fazer algo por causa da opinião das pessoas. E quando isso acontece, nós perdemos a oportunidade de conquistar aquilo que nós desejávamos. Às vezes uma palavra de incentivo, às vezes uma palavra de reprovação, às vezes até uma palavra de incentivo, uma ideia. Pense nisso, de quem você cobra ideia, compra ideia? Alguém fala uma coisa para você, aí você conta uma história que você vai fazer isso, vai comprar Bitcoin? Vai trabalhar com Uber? Qualquer coisa. e a gente sabe, querido, que em todas as áreas de atividade sempre tem gente ganhando, sempre tem gente perdendo. Você já percebeu isso? O sujeito abre uma lojinha e vira um império. O cara abre uma farmácia, você, corredor, assim, você entra aqui, você é aqui. O espaço, cheio de remedinho, o sujeito sozinho lá, o cara fica rico, rico, rico. E o outro abre uma farmácia, melhor, com o melhor investimento e fica pobre. Você já percebeu? As pessoas do mundo estão atrás de qual é o que que está dando certo. Às vezes, sem pensar muito, sem analisar muito, sem considerar o custo, porque tudo tem um custo. Tudo tem um custo. Não é verdade? Então, mas o que é melhor? O que é que ganha dinheiro? Aí tem um monte de situações que vão acontecendo. Então, que você tenha uma ideia, que você pense, você pode aproveitar as coisas que estão aí a comprar uma franquia, ótimo. Mas não vá nessa que é só comprar aquela coisa e que está tudo bem. Não. Tem que ser uma coisa que você, ainda mais para mim, para você, que servimos a Deus. Devemos pedir a Deus. Será que Deus não pode fazer algo? Pode. Às vezes, em questão de ideia, eu já falei isso aqui. Eu fui, não sei se isso já existe há muito tempo, onde que existe, mas eu fui em Juiz de Fora tem uns meses atrás e eu fui lá no centro da cidade, tinha uma lojinha lá só de coxinha, de galinha, mas não é só coxinha de galinha mais. Agora tem coxinha de calabresa, coxinha de carne moída, coxinha, já viu esse negócio? Já comeu? Tem coxinha de tudo que é que é bicho. coxinha para nós é o formato do salgadinho, que virou aquela forma de uma gota gigante, aquela coxinha. Eu sou do tempo, quando eu trabalhava na cidade, que a coxinha de galinha era uma coxa inteira de galinha. Você comeu aqui? Tem um pessoal aqui, eu senti que você falou que saudade, porque hoje você nem sabe se é a galinha que está ali dentro, está tudo desfiado. Você lembra? Você pegava um papel assim no ossinho, trabalhava no banco, isso aqui ficava todo cheio de gordura aqui assim, porque você pode dar uma dentada nela. Mas as pessoas são criativas, são criativas. Queria uma coisa, dá certo, não sei se dá certo, não sei se deu certo, não comia, não tive tempo de experimentar uma... Ah, não, faz assim, faz assado. A gente quer às vezes as coisas... Não, fulano falou, poxa, estou magoado, meu amigo me colocou nessa furada, não é isso? Ele comentou com você e você foi olhão grande, achando, aí dá tudo errado, aí você bota a culpa no amigo, enfim, sei lá. muitas vezes deixamos, nós deixamos de fazer algo por causa da opinião das pessoas e quando isso acontece nós perdemos a oportunidade. Para recomeçar um trabalho, para voltar a enfrentar os desafios da vida, é preciso ter em mente o seguinte, em primeiro lugar, não permita que o cansaço físico prevaleça sobre as suas emoções. Falando assim é tão bonito, falando assim é um princípio excelente, mas às vezes até mesmo por causa das emoções nós temos dificuldades disso. Temos emoções diferentes um pouco. já ilustrei essas coisas aqui. Você vê um filme, eu acho legal, eu olho para o lado e minha mulher está chorando. Você está chorando por quê? Essa pergunta, já viu como é essa pergunta? Está chorando por quê? É porque você percebe que a razão pela que ela está chorando não é razão para chorar. só falta abaixar o espírito do pastor João e falar que palhaçada é essa de você estar chorando aqui por causa disso aqui. Mas as pessoas têm emoções diferentes. Não podemos julgar uma pessoa de ser manteiga derretida chorão bobalhona nem a outra de ser uma pedra um insensível. A gente tem que ter uma calma em certas opiniões que a gente dá. Fala para o irmão do lado, cuidado com as suas opiniões, fala para ele, cuidado. às vezes a gente pede até um bom amigo por causa de uma opinião impensada, externada, ao invés de ser mais examinado e aprofundado. Então não permita que o cansaço prevaleça sobre as suas emoções. Pedro poderia ter apresentado muitos motivos para não atender aquela ordem de Jesus. Ele podia dizer ele e todos os demais já estavam cansados fisicamente. não estavam? Estavam cansados fisicamente. Não é fácil você trabalhar no turno da noite e enfrentar os labores do dia com o mesmo empenho. É o cansaço físico que inibe as pessoas das nossas atitudes e decisões espirituais. Eu me lembro de um fato, meu cunhado está aqui, minha irmã está aqui, meu cunhado é casado com a minha irmã. Eu me lembro, eu era rapazora quando eles começaram a namorar. E tinha um negócio que eu adorava, eu era rapazola, provocava muita anadeia. O meu cunhado trabalhava de turno, seis da meia-noite, meia-noite, às seis da manhã, às seis da meia-dia, era um negócio meio complicado. Sou eu que estou descabelado, pastor? O pastor está aqui fazendo assim para mim. Foi o óculos, não é? Obrigado, pastor. Porque ele está na gravação, pode sair bonito na gravação. E aí eu me lembro que ele ia lá em casa namorar a minha irmã. E eu me lembro que o Eliezer, até hoje ele é um pouquinho assim, agora menos, mas se deixasse ele sentado sem falar, ele dormia. Qualquer hora do dia, da tarde, da noite. Você imagina um sujeito? Ele não tinha um horário para dormir, não é, Eliezer? A Eliezer está ali, não estou falando verdade. Ele não tinha um horário. Aí eu adorava porque ele sentava, durante um período eu era vigilante do namoro deles, então ele sentava, a Nadeia assim, e aí, não sei o quê, estava conversando, largava o Eliezer um pouquinho. E a minha irmã, jovem, início de namoro, só faltava quebrar a costela dele. Tu está dormindo? Coitado do sujeito, não é? Desde o namoro, Deus estava falando, olha, a tribulação que você está pegando. às vezes ele não presta atenção. Cansaço físico. É fogo, meu irmão? O negócio de cansaço físico não é assim, não. Pense nisso. Pescamos a noite inteira. Tu acha que o espírito, a emoção do cara lavando a rede, se não é de derrota total? Derrota total. E aí, não é fácil você trabalhar. É o cansaço físico que inibe as nossas atitudes, as decisões espirituais. É o cansaço físico que nos faz encolher as nossas mãos. Não, não, não. Não posso. Estou muito cansado. Presta atenção às palavras de Pedro. Mestre, esforçamos-nos a noite inteira. Essa pesca não foi programada para eles terem um momento de distração, de relaxamento. não é a pesca que, de vez em quando, eu vou pescar. Tem uma pescaria marcada para outubro, eu, com o bispo Antônio e o bispo Tito. Foi um trabalho árduo, difícil, perigoso. Quando você estiver cansado fisicamente, não tente ultrapassar os seus limites físicos. Em segundo lugar, não deixe que as impressões de fora governem as suas decisões internas. As decisões de fora. Eu volto a afirmar, a multidão era um fator que influenciava as decisões do grupo. O que as pessoas falam e pensam a nosso respeito tem uma influência muito grande naquilo que realizamos. Com certeza, Pedro não estava muito à vontade para fazer o que Jesus lhe pedia. Ele não estava entusiasmado com a possibilidade de fazer uma bela pescaria. Querido, viva a sua vida de acordo com as suas possibilidades e limites. Um ditado muito proveitoso é cuidado para você não tentar por a mão onde você não alcança, porque a possibilidade de uma queda, de um tombo nesse processo é muito grande. E, se Deus lhe pedir algo, faça na certeza que Ele vai honrar a sua decisão. Se Deus te pedir para fazer algo, faça. Mesmo que você ache que você não vai conseguir, mas que você tenha, eu digo, a graça do próprio Deus de dizer sobre a tua palavra eu vou obedecer. Eu não sinto, eu não estou sentindo, mas quando a gente tem a certeza de que Deus está falando conosco, e aí tem outra questão, não é? Muitas vezes a gente, Deus está falando aquilo que eu não quero ouvir. Mesmo com uma promessa como essa, eu não sei. Por não acreditar plenamente, por isso que quando a rede se encheu, os caras ficaram tudo pirado. Eles estavam como um pescador que pescou o primeiro peixe. Já pescou? Tu lembra quando pescou o primeiro peixe? Tu pescou um peixinho assim, não é um peixinho de nada, irmão, fica calma essa bobagem desse peixe, mas foi a primeira vez. Você fala assim, nossa, pesquei um peixão. Aí a tua mulher que viu o negócio, olha para você, era um peixe muito bom, então vai diminuindo a mão, mas o primeiro, não é verdade? Você fica feliz, você fica, não importa o tamanho. E vou terminar em terceiro lugar, quando você lançar suas redes, não deixe que os pensamentos negativos voltem a encher a sua mente. É fácil dizer, eu já fiz isso e não funciona. É fácil dizer, eu já tentei várias vezes e não deu certo. eu conheço o meu trabalho e sei que tentar novamente é desperdiçar o meu tempo. Eu não sou criança. Eu não sou criança. Já tem tempo que eu faço isso. Pois é. Pois é. o que Pedro pensou quando viu a sua rede desaparecer nas águas profundas do mar da Galileia, eu fico pensando. Pince, vá para aquele barco, coloque-se no lugar de Pedro, lance a rede no mar e veja e veja a rede. O que que passou na cabeça de Pedro? Vamos arrebentar, hein? Pensa. Você, Pedro, o que passaria na sua mente? Não é? Eu não sei conseguir analisar, mesmo que eu não sou esse sujeito assim com essa capacidade. eu julgo por mim, eu penso por mim. O que eu, no lugar do outro, qual seria a minha ação, a minha reação? Enfim, mas pare para pensar um pouquinho. Eu, não sabendo exatamente o que pensou, eu penso que, com certeza, muitos pensamentos passaram. E não sei se eles estavam dentro do campo da visão que o Senhor deu a ele. Eu não sei se ele lançou e falou assim, não sei se eu já contei aqui, mas eu acho que pescaria é um lazer muito legal assim para você. Tem outros, obviamente, bons também, mas pescaria é bom para você. Você, quando vai pescar, você não consegue pensar em nada. Já falei isso aqui também. Você já pescou? Você pesca? Quem é pescador aqui? Olha aí. Tem uns que levantaram a mão com força, que pegam peixe, outros levantaram a mão assim, só pescador. Mas eu não sou pescador, mas eu, às vezes, que me levam para pescar, eu gosto, eu vou, eu não tenho nem material de pesca nenhum. Mas eu, quando vou pescar, rapaz, eu esqueço de tudo. Impressionante. Eu fico ali, vem peixinho, para a morte. Eu fico numa mentalização. Você esquece. Então, eu não sei o que ele estava pensando, vem peixinho, para a minha rede. Eu não sei se ele estava ali, em nome de Jesus, peixe, tal, a palavra do Senhor. Não sabemos. não sabemos quanto tempo, olha, vá e vá para águas profundas. Quanto tempo foi isso? A água rasa é aqui, a profunda era ali? Não sei. Quanto? Quinze minutos, velejando? Não sei. O mar da Galiléia, é um mar pequeno. Possivelmente, deveriam estar sendo observados, tanto pela multidão, quanto por Jesus. e quando Pedro tenta puxar sozinho a rede, ele não consegue. Ela estava cheia de peixe. Você conhece o texto todo? Foi aí que ele estendeu o seu olhar para a praia e viu pela primeira vez o rosto de Jesus, não como ele o vira antes. Jesus foi visto não como um mestre, mas Pedro viu Jesus agora como o Senhor. olhar a revelação da pessoa de Jesus foi diferente. E esta visão fez toda a diferença na vida daquele homem, na vida de Pedro. Quando Jesus o convida para mudar de ramo, ele prontamente aceita. Versículo 10, e ontem, Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e os seguiram. E o que chama atenção foi a reação de Pedro com o sucesso da pesca. Mesmo sendo profissional, ele talvez nunca tenha tido uma pesca tão abundante. Por isso, ele saiu do barco, aproximou-se de Jesus e disse, versículo 8, quando irmão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim Senhor, porque eu sou um homem pecador. É por isso que Jesus pediu que ele não tivesse medo de nada, pois algo maior iria acontecer na vida dele. Então, lembre-se, sempre há uma nova oportunidade de você recomeçar a sua vida. Nesta manhã, há uma nova oportunidade para você recomeçar a sua vida. Mesmo que você chega aqui nesta manhã quem sabe cansado pela sua última tentativa de pescar a noite toda e não conseguir nada. Pescar a noite toda. Só quem passa por isso que sabe. Só quem já passou por situações assim é que entendem o coração, o sentimento. A gente quer mudar. Talvez Pedro tenha pensado eu estou no ramo errado, estou fazendo coisa errada, isso aqui não dá mais certo, o presidente tacou fogo na Amazônia, lá do Brasil, e aqui não tem mais peixe aqui na Galileia. Sei lá, as coisas que passam na cabeça das pessoas. Passam na minha, passam na sua, na hora que as coisas não funcionam. Então, quem está no controle de todas as coisas ainda é o Senhor da sua vida. Quem está no controle de tudo é o Senhor. Coloque o seu barco à disposição dele e siga para viver cada dia uma melhor qualidade de vida. Qualidade de vida não é algo que tem a ver com o exterior. Tem muita coisa do exterior que faz bem ao interior, ao coração. Não é verdade? Não tem? Tem muita coisa boa que você faz bem. Uma paisagem, uma praia, você fica ali, poxa. Você já viu, por exemplo, o cansaço de ir à praia. Não gosta daquele cansaço de ir à praia? É sensacional, já notou isso? Você vai à praia, chega lá de manhã, sai de lá às três da tarde, tem uns que saem antes do sol e só sai depois que o sol foi embora. Não deixa o sol sozinho lá naquela praia. Mas, estou dizendo, você tem filhos nessa idade e você corre com os filhos, você brinca com os filhos, eu quero ir na água, eu quero ir não sei aonde, tu vai e anda na banana, não sei o que lá, e vira banana, aí aquela canseira, vai para casa, rapaz, turma, tu dorme, nunca tinha dormido. Não é verdade? Aí você fala, que cansaço legal esse, que cansaço bom, gostoso, de fazer uma coisa boa, sobe o morro, igual de trilha, sobe a trilha, desce a trilha, aí tu fica lá, nossa, que marimbondo, tão bonito, Jesus que fez, tu adora. A natureza, as abelhas, coisa linda, você volta, almoça, dorme bem, é uma coisa boa, assim, então tem muita coisa que nos faz bem, mas eu digo para você, irmão, que essa questão aqui, não é, é sempre interior, é sempre dentro da gente, essa satisfação, essa confiança, essa qualidade de vida, não adianta você morar no melhor lugar, ter o melhor isso, o melhor aquilo, se interiormente, você não tem paz, você não tem nada, sua qualidade de vida interior, é muito ruim, amém? Então siga essa, aprenda aqui um pouquinho, vamos, todos aprendemos um pouquinho com Pedro, não é? e Deus te dá oportunidade, eu gosto demais, do texto bíblico, que diz, enquanto há vida, há esperança, isso você pode aplicar, para todo lado da sua vida, quando alguém está no hospital, muito grave, enquanto há vida, há esperança, e para nós, mais ainda, porque até, quando não há vida, Deus ressuscita os mortos, não é verdade? você já pensou na esperança, dessa palavra, para o nosso coração? Deus ressuscita os mortos, não é verdade? Então ele é assim, o nosso Deus é todo poderoso, e nós temos tudo, para descansar e confiar nele, amém? Esse é um exercício, confesso que nem sempre é fácil, eu vou ler um testemunho, da irmã Kátia, antes de nós orarmos, e participarmos da ceia, ela, cadê a irmã Kátia? Está ali, lá no canto, em setembro, faz um ano, que soube que tinha câncer, não me avalei, e nem me deprimi, nem me deprimi, pois eu sirvo ao Deus vivo, fiz oito meses de quimioterapia, exames, cirurgia, e estou aqui, para agradecer, ao meu bispo, meus pastores, aos meus irmãos, que sempre estiveram, orando por mim, Senhor, muito obrigado, por tu ser, meu Deus, mesmo, eu não merecendo, a tua mão, sempre está, sobre mim, amém? Deus seja louvado, por esse testemunho, eu, amém, eu admirei, e acredito, piamente, que a colocação, que Kátia fez aqui, é em razão, primeiro, da sua fé, eu não me avalei, porque é normal, se abalar, se a Kátia disse, eu fiquei muito abalada, mas, eu criei, eu lutei, eu orei, eu busquei, porque, a verdade é que, por muitas coisas, nós estamos, às vezes, abalados, assim, tocados, às vezes, uma notícia, você já percebeu, às vezes, até uma possibilidade, pode ser que aconteça uma coisa, pode ser que você seja mandado embora, porque lá, às vezes, só aquela, a gente já fica vivendo, como se estivesse desempregado, não é, não, já viu isso? Não, estou mal, não, o que houve? Pô, lá na empresa, todo mundo se mandado embora, pastor, é certo que eu estou na rua, calma, irmão, calma, irmão, gostei que eu procurei um irmão aqui, um jovem aqui da nossa igreja, que trabalha numa empresa que está com dificuldade, está num processo lá de falência, de recurso, para não tentar falir, e aí eu encontrei ele aqui, eu falei assim, e aí, rapaz, como é que está lá você no seu trabalho, então eu tenho orado por você, tenho acompanhado as notícias, tenho que ficar com você, eu falei assim, bispo, eu estou bem, quer dizer, eu trabalho lá, tanto tempo, eu estou lá, trabalhando, há muita mudança, há muita gente sendo mandada embora, pronto, é isso mesmo, irmão, está certinho você, né, Deus está na minha vida, pode ser mandado todo mundo embora, e ele virar sócio, o último, o último que não vai embora de jeito nenhum, sei lá o que pode acontecer, e se ele for mandado embora, ele vai abrir outra porta para ele, deixa para pensar nisso quando acontecer, você já pensou como é que nós somos? Nós ficamos às vezes, sofrendo por antecipação, eu digo para você, não é fácil essa prática não, o natural para nós é sofrer antes de acontecer, já virou uma coisa natural, então o campo de batalha é a nossa cabeça, é preciso que você diga para você mesmo, calma, como as pessoas gostam de dizer para as outras, muita calma, nessa hora agora, muita calma, muita calma, você não vê novela não? não fala nada, não fala nada, você ouve, bispo? não, não, mas eu não sou daquela pessoa que passa, está ligado, o diabo, se você for coerente, você não, vende a televisão, desliga, porque até comercial hoje é ruim, não é irmão, você não sabe quando uma coisa aparece, mas eu assistindo certas programações, eu vi sinopses da novela, que alguém recebeu um relatório, um diagnóstico errado, não falou de Bíblia, de Deus, de nada, foi um erro, por que nós dos crentes não pensamos nisso, o personagem não pensou, sei lá se pensou, na possibilidade de não estar certo aquilo, mas por que nós, pode ser que sim, estou vendo aí, vamos orar pela Rose, do pastor Henrique, ela fez uma cirurgia, foi tudo bem, depois pegou uma infecção, teve muitas dores, o pastor levou ela para o hospital, ela está internada, e as primeiras notícias foi que, olha, estávamos preocupados, muita dor, muita dor, exame de imagem não deu nada, mas o exame de sangue deu uma infecção, não saímos de onde a infecção, aí a gente estava no carro, voltando lá do congresso, estávamos lá ainda, não sei, na nossa viagem, e aí a Cátia entrou no carro, Jesus, porque a equipe foi lá, e alguém falou assim, pode ser que tenha que operar de novo, pode ser que tenha que operar de novo, porque a equipe, aí a Cátia, com a sua sabedoria, disse assim, por que a equipe do cirurgião foi lá? Toda a equipe, o pessoal não me engana, e aí ora, eu e o Jesus, liberta, tal, eu falei assim para a Cátia no carro, calma, calma, a equipe pode ter ido lá, porque a equipe gosta muito dela, sei lá, por que você só vai pensar em uma coisa, não é verdade? mas nós somos assim mesmos, e aí, está sendo já, o assunto já não é tanto fazer novamente uma cirurgia nela, falamos com o pastor Henrique hoje pela manhã, e ela está ainda com um pouco de dor, o médico, o cirurgião dela, foi lá ontem, para consultar, por que? porque hoje o cara está viajando para os Estados Unidos, viajando para a Europa, sabe para onde o cara está viajando, aí eu falei assim, vem com cuidado do médico, acho que uma pessoa que não serve para viajar, tem que fazer 500 coisas, mas foi lá, não, qualquer coisa você me liga, a minha equipe, está vindo aqui, porque ela é que vai fazer os diagnósticos para você, porque eu estou fora, mas eu quis vir aqui te ver, como é que você está, para lá de fora, eu dar alguma opinião, então vamos confiar em Deus, vamos esperar, não sei o que vai ser, então glorifica a Deus, e espera que vai ser uma coisa boa, que vai acontecer, eu não sei o que vai ser, espera que a tua rede vai vir cheia de peixe, espera melhor, amém, e se não for através de uma rede cheia de peixes, vai ser, Deus vai mandar os peixes todos pularem dentro do seu barco, ou vai mandar você ir lá pescar um peixe, e dentro dela lhe tem uma pérola, um estáter, um dinheiro, porque Deus é todo poderoso, amém, então ao participar da ceia, que você tenha fé e coragem de dizer, Senhor obrigado, porque hoje, o Senhor enche o meu coração, de esperança e de fé, que eu posso recomeçar, seja o que for, como for, porque o Senhor está comigo, amém, amém,